Só este ano, 50 tartarugas já receberam tratamento no projeto Tamar, depois de serem resgatadas em praias ou redes de pesca. Mas o número de animais que morrem por causa da poluição ou mesmo da imprudência, principalmente do ser humano, ainda é muito maior. Dá uma olhada. Não parece, mas aqui funciona uma espécie de hospital. Cada tanque é um leito, com capacidade para uma paciente. E hoje ele está lotado. São 13 tartarugas em recuperação no projeto Tamar. É pra cá que os animais resgatados vivos em todo o litoral catarinense são trazidos. O que a maioria tem em comum são da espécie tartaruga verde. E ficaram presas em redes de pesca. Hoje a principal ameaça para as tartarugas marinhas é a pesca. E a gente trabalha muito a conscientização dos pescadores, a conscientização da comunidade, para que quando capturem essas tartarugas na rede, tragam para a gente, para a gente conseguir reabilitar e depois fazer a soltura. A parceria deles é de suma importância para a gente conseguir trabalhar a conservação desses animais hoje. Em condições normais, elas conseguem ficar até 8 horas sem respirar. Mas em situação de estresse e tentando se libertar da rede, o tempo cai drasticamente. Por isso a maioria chega aqui debilitada, com a imunidade baixa. A gente dá todo um suporte com fluidoterapia para ajudar o animal. Fazemos nebulização para auxiliar na respiração do animal. Até porque a maioria é jovem, tem décadas de vida pela frente. Com medicação e cuidados, as marcas esbranquiçadas deixadas pela rede vão desaparecer. A rapidez com que são trazidas para cá faz toda a diferença. Esta foi resgatada por um pescador depois de ficar presa na tarrafa na praia de Itaguaçu. Depois de entrar em contato com o projeto Tamar, técnicos foram até o local e fizeram o resgate do animal. Neste espaço ficam as fichas de controle clínico de cada paciente. É onde consta o peso, a situação em que chegaram, como vem respondendo ao tratamento. O tempo de permanência no centro de reabilitação varia de caso para caso, mas gira em torno de 30, 40 dias. A expectativa maior, é claro, é para quando elas atingem as condições ideais para poder receber alta. É quando a ficha ganha um bilhetinho desse aqui, liberado para soltura. Essa, amanhã, já vai voltar para casa. Mas nem todas têm a mesma sorte. Esta apareceu morta em uma praia da região continental de Florianópolis. Parte de uma triste estatística. No ano passado, mais de 2 mil tartarugas foram encontradas mortas entre os litorais paulista e catarinense. E quando submetidas a exames, há constatação de que não são só as redes que matam. Estas são pequenas amostras do lixo retirado de dentro dos animais. Com a estimativa de 8 bilhões de toneladas de plástico espalhadas pelo oceano, não é difícil que sacolas, canudos e tampinhas sejam confundidos com o alimento. Como o nosso foco é a conscientização, é justamente não saber que 10% de todo o resíduo que a gente consome vai parar nos oceanos. É de saber que a gente pode tentar construir um melhor consumo, por exemplo, um consumo consciente, sem ter que ser extremo, sem ter que deixar de utilizar das coisas que a gente usa no dia a dia, simplesmente optar por outras coisas. Vamos preservar, olha, quem quiser acompanhar a soltura da tartaruga, agendada inclusive para amanhã, está afim de ver a tartaruga sendo levada para o mar, é só entrar em contato com o pessoal do projeto. É bem interessante você participar também, eles fazem sempre essa soltura e convidam as pessoas para conferir a ação bem de pertinho. Vai ser na Praia da Barra da Lagoa, aí vai ser 3 horas da tarde de amanhã, então vai lá para a Barra, leva o seu telefone lá, registre esse momento muito especial da soltura da tartaruga lá na Praia da Barra, amanhã 3 da tarde.